E a gente foi ouvir a Sônia Modena para falar para ela sobre a expectativa do cumprimento da lei da proibição da soltura de fogos com estampido. O Rafael conversou com ela e a gente acompanha agora, na tela. Gente, a lei existe em Magimirim, ela é a lei 5.299 barra 17 e ela já está regulamentada. É proibido, Magimirim, fogos com artifícios, com estampidos. Talvez vocês vão estar nos perguntando como que funciona essa lei e como fiscalizar. Gente, primeiramente, você não precisa se desgastar com o seu vizinho, às vezes até o seu parente. Se você presenciar alguém soltando fogos, hoje todo mundo tem celular na mão. Filma, não precisa ir lá discutir com ele. Filma, guarda essa imagem, veja a hora, o dia de onde você assistiu esse fato. E a hora que chegar segunda ou terça-feira, você vai até a prefeitura, no setor de protocolo, e você vai fazer ali o teu protocolo de denúncia, colocando o nome da rua, o número da casa, de onde saiu esses fogos. E essa pessoa, ela vai ser notificada. Pra que ela seja multada, gente, precisa de pelo menos duas pessoas fazendo a denúncia do mesmo fato. Se for um condomínio fechado, você vai colocar o condomínio tal do bairro tal, tal horário, teve fogos com estampido. Duas pessoas que fizerem isso é o suficiente. Pro departamento da prefeitura de fiscalização, notificar ela pela multa. Dentro do condomínio, gente, a multa é de 20 mil reais. Se o condomínio não indicar quem é o morador que fez o evento, o condomínio fica responsável por pagar essa multa. Então, viu dentro de condomínio, viu em prédio, viu em chácaras, porque às vezes tem chácaras pra um evento de festa. Gente, a chácara da rua tal, do número tal, o dono da chácara vai ser notificado. É 20 mil reais em caso de evento. Informação sobre Mojimirim. Informação sobre Mojimirim, como é que funciona a fiscalização. Cabe a fiscalização ao cidadão. Dois cidadãos, difícil falar, né? Dois cidadãos devem fazer a denúncia e apresentar provas no setor de protocolo da prefeitura. A prefeitura não tem condições de fiscalizar, pelo que a gente ouviu aí da vereadora Sônia Modena. Rafael Tadeu, em Mojiguassu, você conseguiu informações de como funciona a fiscalização? Gil Costa, segundo a informação, chegou a informação pra mim, seria o mesmo sistema. A pessoa vai, tira a foto, filma e vai até o protocolo, no primeiro dia útil da prefeitura, pra fazer essa notificação. É o mesmo sistema. Segundona, então. É isso. Tá aí, portanto, prestação de serviço e informação é aqui no Tá Na Hora da Web TV Mojiple. E aí, portanto, prestação de serviço e informação é aqui no Tá Na Hora da Web TV Mojiple.